A compreensão da evolução das galáxias lenticulares em grupos é um tema fascinante no campo da astronomia. Galáxias lenticulares, também conhecidas como galáxias de disco-lente, são um tipo intermediário entre galáxias espirais e elípticas, possuindo uma forma achatada de disco com um bojo central proeminente. Essas galáxias geralmente são encontradas em grupos, que são aglomerados de galáxias interagindo gravitacionalmente umas com as outras. As pesquisas sobre a evolução de galáxias lenticulares em grupos têm revelado aspectos interessantes sobre a formação e transformação dessas estruturas cósmicas. Acredita-se que as interações gravitacionais entre as galáxias de um grupo podem desempenhar um papel significativo na evolução das galáxias lenticulares. Essas interações podem resultar em processos como fusões, colisões e interações de maré, que afetam a estrutura, a dinâmica e a população estelar das galáxias lenticulares. As simulações computacionais são uma ferramenta poderosa para estudar a evolução das galáxias lenticulares em grupos. Por meio dessas simulações, é possível modelar os efeitos das interações gravitacionais e analisar como as galáxias lenticulares respondem a essas influências. As simulações também permitem investigar a formação de estruturas como barras e anéis, que são comuns em galáxias lenticulares. Além das simulações, observações astronômicas são fundamentais para entender a evolução das galáxias lenticulares em grupos. Observações de alta resolução espacial e espectral permitem analisar as propriedades físicas das galáxias lenticulares, como sua distribuição de massa estelar, idade estelar, metalicidade e taxa de formação estelar. Essas observações podem revelar pistas sobre os mecanismos que impulsionam a evolução das galáxias lenticulares em grupos. Uma das teorias sugeridas para a formação das galáxias lenticulares em grupos é a fusão de galáxias espirais. Acredita-se que durante uma fusão, o gás e as estrelas das galáxias progenitoras podem ser redistribuídos, resultando na formação de uma galáxia lenticular. Outra possibilidade é que a interação com o meio intracluster, o gás entre as galáxias do grupo, possa remover o gás das galáxias espirais, levando à formação de galáxias lenticulares. A evolução das galáxias lenticulares em grupos também está relacionada à evolução do próprio grupo. A fusão de grupos menores em grupos maiores, por exemplo, pode afetar as propriedades das galáxias lenticulares, como sua distribuição de massa e taxa de formação estelar. A dinâmica do grupo, incluindo interações de maré e interações com o gás intracluster, desempenha um papel importante na evolução dessas galáxias. Compreender a evolução das galáxias lenticulares em grupos é essencial para a nossa compreensão geral da formação e evolução das galáxias. Esses estudos nos ajudam a desvendar os processos físicos que moldam a estrutura e as propriedades das galáxias, bem como a entender a influência do ambiente cósmico em sua evolução. Em suma, as pesquisas sobre a evolução de galáxias lenticulares em grupos têm proporcionado insights valiosos sobre a formação e a transformação dessas galáxias intermediárias, por meio de simulações e observações astronômicas. Estamos descobrindo os mecanismos que impulsionam a evolução dessas galáxias em resposta às interações gravitacionais e ao ambiente cósmico. Esses estudos contribuem para a nossa compreensão mais ampla da formação e evolução das galáxias. Além de fornecer informações importantes sobre a dinâmica e a evolução dos grupos de galáxias como um todo.